Estamos aqui com mais um vídeo com vocês nesse vídeo É dar pra perceber, né? Furniture HQ Furniture HQ, galera Quem não sabe o que é Furniture? Furniture é móveis, móveis de inglês Eu falo Furniture porque eu fico escrito Furniture É engraçado essa palavra, Furniture Tem que fazer a casa desse tamanho porque é o tamanho dessa TV Galera, isso é enorme, é cegante Eu acho que é de um milhão de polegadas Não, um milhão já exagerou É só mil polegadas só Não, só três bilhões de polegadas Um pouquinho, né? Um pouquinho só de polegadas cada vez Um milhão, só um pouquinho Nossa, foi um milhão muito exagerada, né, galera? O que vocês acham? No caso, vai ser só aqui, só Só, pequenininha Muito pouco Pequenininha No caso Meu Deus, que salto parado aqui Não sei, não sei Olha aqui Meu Deus Meu Deus Tchau, tchau Tchau. 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 Agora é... 15h45. Não sei ver. Eu sou burro, não é mesmo? Sou burro. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t É, galera, eu só girei essa casa aqui, parece um planeta. Galera, depois eu vou ter que arrumar isso daqui, hein? Olha que feia essa casa, como ela tá. Eu não gostei dessa casa, tá muito gigante, casa muito grande, muito feia. Deixa eu fazer num lugar mais plano, sabe? Olha isso. Nossa, ela daqui não é tão plano assim. Hoje eu tô com essa casa, nem plano, não é mesmo? Ah, amiga, eu vou arrumar essa casa inteira, vou quebrar o chão dela, quer ver? Melhor fazer agora, né? Pra não demorar tanto, sim. Nossa, vida. Eita, na verdade era plano. Nossa, parece que essa casa aqui vai ficar feia, hein? Gente, nossa, não vou fazer o chão não, não vou gastar um tempo pra fazer a chão, tá? Ota, 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 ota. Não, mãe. Olha aqui, se eu não engajerei, olha o tamanho da casa. E a televisão ficou inflamada na hora que eu ouvi, galera. Tamanho do bicho da TV. Vou fazer se tivesse mesa, né? Pelo menos. Não, vou fazer uma mesinha aqui, olha. Por meu computador gigantesco aqui. Os pequenininhos computadores, hein? Não sei nem porque eu tô falando que é gigantesco. Por minha cadeira aqui, ó. O que é gigantesco aqui? O que é gigantesco aqui? já sei o que eu posso fazer daqui, olha, peraí, caramba, caraca, desquebrei tudo já, revisou, faz aquilo lá, caraca, cabinho, até a beijão é verdade, olha, isso que eu queria fazer, tá, peixe, eu só quebrei um pouquinho, um pouquinho, olha, vou tampar aqui, se virar dos buracos, não tem tempo, tá pegando o bloco, barata, barata, tudo falando, isso daí, barata, só girei no tamanho, se eu tivesse jogando online aqui ia ser melhor, não ia, nem bem fácil para poder fazer a casa, enquanto ele ia quebrando do outro lado lá, eu ia quebrando desde daqui, me que feio que ficou essa casa, hein? Próxima vez eu vou fazer plano na Aracol. O que a gente vai fazer no outro vídeo com vocês, galera? Eu vou por um plano pra fazer uma dessas casas gigantes. Uma medida do estilo, galera. Galera, então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado.